Tá bom. Ô, pessoal, então, vivo aqui com o Éder, né? Éder, né, Éder? É isso mesmo? Éder da Rosa. Éder da Rosa. Fala aí, Éder, pra galera, vem aqui, país que você tá aí, pra galera do Brasil, vem aí. Aí, aí, pessoal do Brasil, a gente morre de saudade desse lugar aí, e é uma satisfação grande estar em contato com todos vocês agora, por essa via fácil que é a internet, com o meu grande irmão aí, Emerson Braz, campeão do carnaval, de 2011. Isso, opa, tá acompanhando, né, Éder? Obrigado pelo carinho, pela força aí, né? Na coisa real, claro que sim, meu irmão. Isso. Estamos acompanhando todo o seu trabalho, eu acho que é importantíssimo o seu trabalho pro mundo, e tomara que continue sendo sempre essa pessoa livre que é você, irmão, e ajudando todos nós que estamos fora do país, aprendendo toda essa cultura brasileira. Eu que agradeço, Éder, pro carinho de todos vocês aí do México aí, e quando você vier pra cá pro Brasil aí, pode ter certeza que você vai estar ensinando com a gente aí no carnaval aí, beleza? Ah, seguro, seguro, próximo ano a gente vai estar lá, vamos estar com a real, a coisa real. Isso. Vamos estar metendo broca aí, e com essa harmonia, essa canção tua aí, irmão, ok? Eu acho que tem muito valor toda a arte brasileira. Vou deixar uma palhinha pra vocês aqui. Beleza. Uma música brasileira, que diz assim. Não tem nada que... Não tem nada com a ideia. Opa, ficou bom, parabéns, é isso aí meu, coisa linda, coisa linda, gostei, hein? Legal, eu mando um abraço grande, espero que a gente esteja em contato aqui para frente meu irmão. Beleza, obrigado a você, pelo carinho, pela força do México aí, beleza? Vamos fazer uma força, quem sabe, está começando a modificar muitas coisas aqui para a gente, um dia vamos trazer você para cá para poder divulgar todo esse trabalho lindo que você faz. Beleza, obrigado, um abraço, Helder, valeu, até mais, abraço.